Fala galera do blog, mais uma review pra vocês aí no sábado, e semana passada eu coloquei os fungos novos lá pra pedir pra vocês votarem, e vocês pra mim sacanear né, votaram no GMS Banana. Só pra mim sacanear né. Beleza, beleza. Uma hora ou outra tinha que fumar isso aqui né. Então vamos ver o, mostrar o corte dele. O legal da GMS é que ele vem, ele vem embalado igual estáguas, só que a diferença é que ele vem com esse ziplock da própria GMS, pra você guardar o fumo. Bem legal aí, e veda muito bem, é bem difícil de abrir depois que fecha. Então o corte, ele é um pouco molhado, dá pra ver aqui embaixo um pouquinho de melaço, um pouquinho mesmo. O corte, podem ver ó, é muito pequeno. Você pega, você faz na mão. Bem pequeno mesmo. Igual da Suex, sem nicotina. É ainda mais picado do que o Ruka Ruka que o Rafa fez na quarta-feira. O cheiro. É meio difícil de comparar com algum, alguma coisa. É um cheirinho de banana queimada, basicamente. É banana queimada. Banana queimada, algum doce de banana, não é a banana em si. Bom, no setup eu tô aqui com minha Bambino, Namor, tô com Vortex e três Xixaco. Aquele carvão que eu falei que é meio ruim, né? Não ia usar coco nada nesse fumo, né? Pelo amor de Deus. Então vamos ver, vamos ver a fumaça dele. Ó. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A fumaça é média para grande quantidade, não é muita fumaça, mas faz uma fumaça bem legal mesmo, o gosto. Fica um amargo assim na garganta e na boca, parece algum tipo de doce de banana queimada mesmo. A banana eu não senti quase nada de gosto, é mais o queimado mesmo que fica na garganta. Nenhum gosto mesmo. Eu gosto de banana, da fruta só que não tem nada a ver. Eu senti o gosto de uma coisa queimada, mas não chega a ser ruim. Nada demais, parece que você está fumando nada, um gosto de nada que fica um gosto amargo na boca e na garganta. Basicamente isso. É um fumo médio, não recomendo para comprar mesmo, não recomendo. Nem se você gostar de banana mesmo, não compra que não tem gosto. Bom, isso aí é uma nota 6, fumo médio mesmo, mediano, esse sabor. O pique de limonete que eu já fumei já tem um sabor bom. É isso aí. Nota 6, não tem mais o que falar. Não recomendo a compra. E para a galera que está vindo no YouTube aí, clica aqui em cima em inscrever-se, aqui embaixo em gostei, para ajudar a divulgar o blog. E está na time chat lá, está bombando agora. Toda noite lá, galera, tarde também, fumando, bastante gente. É bem legal trocar ideia, dar risada. É isso aí. Então até essa hora que vem, mais um post. Valeu, um abraço. E aí